MÚSICA 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 Vá! MÚSICA 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 No carrega Não! Puta que pariu, velho! Mano, que foda! Ah, não, não! Replay! Replay! Pô, olha que o problema foi deixou a digital aqui. Rapaziada, dá um liga no Brandão saindo, velho. Olha o tanto de gente que parou pra ver o carro, mano. Caralho! Mano, que porra foi essa? Nossa, eu nem esperava S2000 ali, velho. O bagulho forte dá desgraça. Desgraça! Burned out! Burned out! Burned out! Burned out! Caralho, velho! Maravilha! Caralho! Caralho! Arrulha! Caralho! Caralho! Ai, que garoto! Eu tô sem pedido, viu? Caramba, Júlio! Aqui tá bom que é trem, trem, trem Vamos ter que deitar pra cima Opa! Parabéns pelo carro Fala, Gabriel! Parabéns pelo carro Caralho, tá todo mundo filmando Você tem uma Mona Lisa, irmão Não tem ninguém Tá de bom Doce Não toca nada o garoto, você tá maluco Doce Doce Toca nada o garoto, você tá maluco Doce 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 O que é isso? Está mais ou menos RB1 Racing rapaziada, segue eles lá O Bortuto faz parte da equipe deles Olha o WRXV Caralho Caralho, resume Olha como é que ficou Caralho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 CVT turbo. 240 cavalos. CVT turbo. Tchau. 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 Ele é louco, velho! Nossa, você 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 é louco! Nossa, você é louco, velho! Nossa, você é louco, velho! Nossa, você é louco! Nossa, você é louco! Nossa, você é louco! Nossa, você é louco, velho! Nossa, você é louco, velho! Tô te pedindo um beijo na boca faz dias! Nossa, você é louco, velho! Nossa, você é louco, velho! Nossa, você é louco, velho!